Eu sei, essa doença, ela me tirou o que eu tinha. Mesmo com a doença, eu nunca fui triste. Mas aos poucos eu fui ficando triste, por quê? Porque ela tirou isso aqui, as minhas forças. Ela tirou, muitas vezes ela me deixou isolada. Mas assim, eu sempre procurei a não me deixar abater com essa doença. Eu botei na minha cabeça que era só mais uma doença que eu teria que passar. E eu consegui. Hoje eu lhe digo, com toda sinceridade, sou muito feliz. Muito feliz mesmo, por quê? Porque eu me reencontrei. Eu me reencontrei de novo. Então aqui, aqui a gente tem um apoio sem... Sem igual. Uma coisa assim, às vezes, que a gente não tem dentro da sociedade e aqui dentro, a gente tem. Então, esse centro aqui, para mim, veio me motivar a mostrar para as outras pessoas que não tem problema. Que não possa ser resolvido. Quando a gente se doa, tanto em termos de querer ficar boa, como repassar para as outras pessoas ficarem bem também. Eu, hoje, eu sou muito grata a Deus, pela força de vontade e pela minha fé. Eu estou aqui também, mas é pela minha fé. Porque eu sempre acreditei que Deus tinha um plano. Para mim, mesmo perante a doença, eu tirar um ensinamento. É levar para as outras pessoas a oportunidade delas verem que elas conseguem. É só a gente querer, eu acho, na minha opinião, né? E eu sempre tive força de vontade de ficar boa. Eu não faço só esse tratamento, eu faço vários outros tratamentos. Eu tenho asma, eu faço tratamento. Eu tenho um tumor na cabeça, que eu também faço tratamento. Mas eu nunca deixei nenhuma dessa doença me abater a ponto de me isolar dentro de paz. Você está falando bem. Nunca, nunca. E eu vou sempre estar à frente, tentando levar para as outras pessoas, reanimando elas. Que hoje, toda a gente consegue. Basta a gente ter fé e coragem de lutar. E chega. E é assim que é a minha vida. A minha vida é essa. E eu não tenho outro, não. Não acredito. Lá em casa, nem em casa eu não gosto de... Às vezes, olha, se você souber, é tanta dor que eu sinto. Tanta dor. Dor. Eu digo Jesus, eu estou rindo ali. Tentando levar, eu não passo. No começo, eu fiz minhas filhas sofrer. No começo eu fiz, eu... E isso me abalou muito. Me abalou. Sabe por quê? Porque assim... No momento que eu senti a dor, eu transmitia para eles. Então assim, eu senti que eu estava fazendo mal para meus filhos. Eu estava fazendo muito mal. Aí um dia eu disse, menina, sabe uma coisa? Eu não vou sofrer, nem vou fazer meus filhos sofrerem, não. Porque lá na frente eu vou pagar o preço disso aqui. Só fiz tomar um banho, passei um batom e disse, a partir de hoje, Marinalda não chora e nem vai mais mostrar para ninguém as dores que eu estou passando. E assim eu fiz. E eu não... Assim, quando eu conto o meu caso para alguém, eu penso, meu Deus, tu tem isso? Eu digo, tem isso. Marinalda, e tu é desse jeito sim. Ah, eu estou com um problema. Uma colega minha falando, né? Que eu estava com... Que eu falei para ela dos problemas que ela tinha. Mulher, eu estou com um problema na tireoide. Eu digo, que problema, mulher? Isso aí não é problema, não. Pelo amor de Deus, tu vai te abalar por causa disso aí. Eu digo, olha, eu faço tratamento de rancenias, porque é doloroso. Eu faço tratamento de asma, que também é mais doloroso ainda. Eu faço tratamento do tumor na cabeça e eu estou aqui. Te falo nisso aqui, tu está com um problema na tireoide, tu acha que vai morrer por causa disso aí. Mas pronto, eu refiro um pouco mesmo. Aí ela disse, é marinalda, realmente. Então assim, eu procuro passar para as pessoas positividade. Gente, negatividade, o mundo já está cheio. Vamos passar coisas boas. Eu estou aí, na luta. Eu estou aí, na luta. Eu estou aí, na luta.